Nessa primeira fase, o plano de combate à violência vai ser mais estratégico, com uso do setor de inteligência. O interventor responde diretamente ao presidente da República e cabe a ele administrar a segurança do Rio. Ele vai nomear os responsáveis por cargos estratégicos, como por exemplo, o novo secretário de segurança pública do Estado. E vai comandar as operações da garantia da lei e da ordem. Na última segunda-feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o governo federal ia pedir uma autorização à justiça para mandados coletivos de busca e apreensão no Rio, durante as operações. A declaração dividiu opiniões. Ontem, o ministro da Justiça, Tocuato Jardim, afirmou que o mandado não poderia ser genérico. E hoje, Jungmann comentou a polêmica. Uma falsa polêmica. Porque se for necessário para salvar vidas, se for necessário para salvar crianças, idosos, mulheres, homens, seja quem for, e numa situação onde você não sabe, naquela região, precisamente, onde está acontecendo o crime, como não ir até o juiz? Olha, eu acho que aquela carga de cocaína, ela está entre uma coordenada X e Y e pede ao juiz. O juiz dá ou não. Então, não é um problema de que o governo recuou ou não recuou, não é nada disso. A necessidade é que vai dizer. Enquanto isso, a violência no Rio segue mostrando sua força. Hoje, uma menina de 7 anos foi baleada na perna numa operação policial em Duque de Caxias, na Baixada. Um homem não identificado foi morto e um suspeito foi ferido e preso. Também nesta quarta, o PM Guilherme Lopes da Cruz foi assassinado numa lanchonete na zona oeste do Rio. Testemunhas contaram que ele reagiu a um assalto. Testemunhas contaram que ele se ajudou a Morado